O Revista Novo Tempo está no ar! E você vai conhecer agora a história de uma família da cidade de Jacundá, no interior do Pará, que realiza um projeto social para ajudar famílias carentes em homenagem à matriarca. Vem ver! Homenagear alguém é sempre um gesto muito nobre, mas uma homenagem para beneficiar o outro transcende a nobreza. E foi assim que a família Oliveira de Jacundá, no interior do Pará, homenagearam a Florinda Maria de Oliveira Silva, conhecida como Dona Flor, a matriarca da família. Criaram um projeto chamado Pernó, projeto Escrevendo e Reescrevendo Nossa História. Com o intuito de continuar um legado de ajuda à comunidade carente, os familiares de Dona Flor continuaram, através do projeto, oferecendo cursos profissionalizantes, inserção de adolescentes em questão de vulnerabilidade social, o esporte e, para quem gosta de música, cursos musicais. Nós temos 11 polos em todo o estado do Pará. Mais de 15 mil alunos foram formados. Então, estar aqui hoje, para esta celebração, são muitas emoções, são muitos sentimentos. Dezenas de instituições, centenas e milhares de pessoas que acreditaram, que acreditam, que estão realmente escrevendo e reescrevendo a nossa história, como a nossa, filhos e família da Dona Flor. Aqui se constrói realmente paz, mas paz de verdade, porque aqui se desenvolve tanto a parte educacional, física e espiritual, que tantas famílias precisam. O PENOR, ele na verdade é um conceito que muita gente está buscando, e o PENOR veio, junto com o Prodáspio, fazer este conceito ser mais forte em Jacundá. Estou me sentindo muito agradecida, principalmente a Deus, e estou muito feliz por ter concluído, por ter chegado até aqui. E eu quero agradecer o projeto, por ter realizado, por estar dando oportunidade para muitas pessoas. Através deles, vai levar muitas pessoas ao futuro. Então, esse é o objetivo hoje, nós levarmos para os jovens, para os adolescentes, para os adultos também da comunidade, um novo sentido para a sua vida. Então, através do projeto, do programa, dos polos do programa Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História, nós também fazemos o evangelismo. Muitas pessoas já foram batizadas hoje através desses projetos. Em cinco anos, cerca de 15 mil pessoas foram formadas através dos cursos oferecidos pelo PENOR, Programa Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História. O projeto teve início aqui em Jacundá, e hoje, cerca de 100 pessoas recebem seu diploma e trilham um novo percurso em direção a um futuro cheio de oportunidades. É isso mesmo, o legado continua. Bons trabalhos devem sempre ser lembrados, ainda mais quando é para ajudar o próximo, não é mesmo? E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu programa de boas notícias. Você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Acesse lá, youtube.com.br. Compartilhe o link do programa à vontade, tá bem? Veja o que mais preparamos para você na edição de hoje. 2.500 juvenis do Oeste Paulista se reúnem para atividades recreativas e espirituais. 2.000 voluntários da Ação Solidária Adventista de todo o Estado de São Paulo participaram de capacitação. Consagração e acampamento de capacitação marca o início da Missão Caleb no Mato Grosso do Sul. 3.000 famílias em Eubiópolis, bairro de Abadiânia, no estado de Goiás, foram beneficiadas com esperança e roupas de inverno. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Quando a gente tem um problema, não tem nada melhor do que ser amparado. E receberá ajuda para encarar a situação, não é mesmo? E tem muita gente empenhada nessa missão de cuidar de quem precisa, seja com um abraço ou com algum recurso que vai melhorar o dia a dia da pessoa. Lá no Nordeste do Maranhão, um trabalho da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, está garantindo mais qualidade de vida para as pessoas com problemas de visão. Dá só uma olhada. O Brasil tem mais de 212 milhões de habitantes. No meio desse número gigantesco, tem um dado que se destaca. Mais de 35 milhões de pessoas sofrem com algum problema de visão. Isso é quase 17% da população de todo o país. E esses problemas acabam afetando vários aspectos da vida. Cansaço e dores de cabeça são alguns sintomas que prejudicam, por exemplo, o rendimento no trabalho ou nos estudos. Esse foi o caso da Mayra, que teve a rotina alterada no ambiente escolar. Quando eu sentava lá no fundo da sala, no final, eu não conseguia enxergar. E na frente também não. Aí eu descobri que eu tinha problema de vista. Bem difícil para olhar. Eu queria olhar às vezes a TV e ficava meio embaçada. Eu sentava mais perto da TV. Para ler também era bem difícil. Na realidade, eu comecei a perceber que ela estava tendo dificuldades ao manusear o livro, ver o tablet, as atividades da escola. Então, eu percebi que ela encolhia muito os olhos, né? Eu sou professora e eu sei que quando o aluno apresenta alguma dificuldade na visão, isso atrapalha muito a questão da aprendizagem dele. A Igreja Adventista, no Nordeste do Maranhão, está sempre atenta para as necessidades da comunidade. Por isso, realizou a Semana da Saúde Visual, uma ação com consultas grátis e óculos a preços mais acessíveis para alunos, familiares e funcionários das escolas adventistas e para a população em geral. Um trabalho desenvolvido pela ADRA. Nós atendemos 567 pessoas, podemos beneficiar 60 alunos, 30 funcionários, mais de 500 pessoas da comunidade. E o projeto só começa porque ele é um projeto permanente e vai ser estendido a muitos outros lugares. Dentro dessa semana, foi desenvolvido o projeto Visão Solidária, que garantiu a doação de óculos para alunos bolsistas através de parceria com o empresário local. Fazer a doação do óculos e a pessoa passa a enxergar, isso é fantástico. Porque a pessoa passa a ver um mundo que não existia para ela. Então, isso não tem preço. É algo que realmente me deixa muito contente, demonstrar o amor de Deus com a filantropia. Boas ações que evidenciam o amor ao próximo e garantem mais saúde e qualidade de vida. Como foi com o José Hilton, mais um beneficiado pelo trabalho. Com certeza vai beneficiar no geral, em tudo. Minhas atividades, no meu dia a dia, na minha leitura, no meu desenvolvimento também. O pessoal também, eu acredito que vai melhorar bastante, 100%. Top demais essa ação. Apesar de serem presença constante nos noticiários e nas conversas do dia a dia, dengue, zika e chikungunha fazem parte do grupo de doenças negligenciadas. Mas uma pesquisa feita por estudantes de química da Universidade Federal de Alagoas deu um passo importante para que essa história possa mudar, além de render a eles um prêmio de importância nacional. Além de sua conhecida vocação turística, Maceió também tem se tornado um destaque na área de iniciação científica. E por causa disso, foi escolhida para receber a 45ª reunião anual da Sociedade Brasileira de Química. Pode ser que para você a química faça parte da lista das coisas difíceis em sua vida. Mas para o Adja Silva, especialmente a partir do ensino médio, a matéria tem sido motivo de grande entusiasmo. Atualmente, aluna do curso de graduação em Química Tecnológica e Industrial da Universidade Federal de Alagoas desenvolveu em parceria com uma universidade alemã uma importante pesquisa que futuramente pode ser usada para o desenvolvimento de novos medicamentos. A rotina dela é preenchida por atividades em sala de aula e laboratório. Com isso, dedica de 8 a 10 horas por dia aos estudos. Mas ainda assim, não esquece de separar um tempo para a devoção pessoal através da leitura da Bíblia. Eu também chego em casa às 11 horas da noite, cansada. E é por isso que eu acho importante a gente sempre deixar o nosso devocional para de manhã mesmo, porque quando chega à noite não tem mais tempo para nada. Durante o evento, que é o maior da área na América Latina, o Adja Silva e seu parceiro no estudo, Gabriel Gomes, receberam o primeiro lugar dentre os 44 trabalhos inscritos na categoria Química Medicinal. Nós pegássemos fragmentos químicos pré-existentes e nós montássemos de forma computacional protótipos a inibidores. Após isso, nós desenvolvemos a síntese desses compostos previamente feitos e estudados. E após a síntese, nós desenvolvemos estudos baseados nisso. A partir disso, nós conseguimos desenvolver, descobrir uma nova classe química de inibidores do tipo competitivo. Com uma vida repleta de atividades acadêmicas e também na igreja, ela fala de como se sente sobre receber o rótulo de pesquisadora cristã. Quando a gente fala de um pesquisador cristão, a gente vê que as pessoas limitam demais essa questão. Um pesquisador cristão. Não importa isso. Nós somos pesquisadores. Mas nós sabemos que nós temos uma identidade. Então, a gente não pode se moldar também às outras coisas e também não se deixar abater por conta disso. A gente tem que entender que nós somos pessoas, nós temos a nossa trajetória aqui na Terra e o nosso rumo é o céu. A gente tem que fazer o melhor para sempre ajudar as pessoas daqui. Esse é o nosso foco. Mais de 2 mil voluntários da Ação Solidária Adventista do Estado de São Paulo se reuniram em um evento para celebrar as últimas conquistas e planejar as ações do próximo ano. Olha só. No dia 26 de junho, aconteceu no NASP, Campus Engenheiro Coelho, a Convenção da ASA, Ação Solidária Adventista. A ideia do encontro é celebrar, motivar e lançar os novos desafios do departamento para os voluntários. O propósito da primeira convenção da Ação Solidária Adventista do Estado de São Paulo é reunir representantes das mais de 2 mil igrejas do Estado de São Paulo para celebrar, celebrar a bondade, celebrar todo o bem realizado nas muitas ações durante a pandemia e mesmo em 2022. Nós celebramos o amor demonstrado e, é claro, uma convenção é também um momento para nós podermos tratar de negócios. Nós iremos sair da primeira convenção com um desafio de fazermos mais, mais por esses filhos de Deus que merecem o nosso amor como igreja. Nós temos reunidos aqui cerca de 2.200 pessoas vindas de todos os quatro cantos do Estado de São Paulo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, na sua estratégia de ação, ela planeja ter igrejas em todos os bairros e em cada bairro, em cada igreja, nós temos ali um posto de ação solidária adventista. É o primeiro encontro que eu participo, embora eu trabalhe há muitos anos na ASA e é muito importante porque aqui eu venho buscar, eu venho me carregar para poder levar para a minha igreja, levar para a minha equipe, assim, o que é a ASA, o que nós estamos aprendendo aqui, o que a ASA tem para oferecer, porque muitas vezes nem a nossa comunidade conhece esse departamento. Então, para mim está sendo muito bom testemunhar depois aquilo que eu aprendi hoje. Está sendo uma bênção esse encontro. São diversas pessoas de todo o Estado de São Paulo reunidas com um único propósito. Eles querem aprender mais, ter mais experiências de como ajudar ao próximo. Assim como Jesus, quando veio a essa terra, ele ajudou aos próximos. Ele não ficava com as pessoas que já tinham grande conhecimento, mas ele estava sempre com os necessitados. Era quem ele mais estava presente. É com quem nós precisamos estar também. Com esses necessitados, não só da parte física também, como a parte espiritual e apresentar o amor de Cristo a essas pessoas. Aproximadamente 4.500 jovens sul-matogrossenses vão participar da Missão Caleb nestas férias. Mas antes de iniciar as atividades, todas as regiões do Estado estiveram em consagração e capacitação para que os Caleb saíssem motivados e cheios do Espírito Santo. Eu sou o Caleb. E eu também sou o Caleb. Eu decidi ser o Caleb porque eu quero Jesus de volta logo. Um dos períodos mais aguardados do ano para essa turma chegou. E os jovens do Mato Grosso do Sul estão empenhados em fazer a diferença em suas comunidades. Este ano, antes de iniciar as atividades, o Departamento Jovem do Campo realizou em várias cidades o Consagra Caleb para inspirar e motivar essa geração missionária. Por sinal, nós estivemos passando em todas as regiões do campo com essa programação do Consagra Caleb, que é um momento de consagração, de motivação, de preparo da turma para as ações que já estão acontecendo em todo o Estado do MS durante esse mês de julho. Nós esperamos ter muito envolvimento na juventude, muitas pessoas conhecendo a Palavra do Senhor e muitas entregando a vida para Cristo durante esse mês. E para quem acha que a missão Caleb é apenas trabalho voluntário, olha o que a Thalita respondeu. A missão Caleb para o jovem adventista é muito importante, porque no mundo que a gente vive, principalmente agora nessa época, os jovens são muito influenciados externamente. Entende? E a missão é justamente isso, para a gente resgatar essas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas estão afastadas e também para acolher aqueles que estão fora e conhecendo a Palavra de Deus. Outro evento que merece destaque e é novidade no campo foi o Acampo Caleb. Durante três dias, aproximadamente 250 jovens das cidades de Coxim, Rio Verde, Pedro Gomes, Sonora, São Gabriel do Oeste e região, e estiveram reunidos em consagração e capacitação para o trabalho missionário. Porque quando eu fiquei sabendo que iria ter esse Caleb Campo, eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa, eu vou ter aquele conhecimento espiritual, porque quando eu me encher do Espírito, eu posso levar para outras pessoas. Aí sim, eu vou ser uma verdadeira Caleb. Hora de conferir as notícias internacionais com o pastor Williams Costa Júnior. No quadro ANN de hoje, você vai ver que o jogo Heroes conduziu um jovem ao batismo. Essa e outras informações você confere agora na Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do sétimo dia. A Assembleia da Conferência Geral de St. Louis tem a maior força-tarefa de comunicação da história. O jogo Heroes conduz jovem ao batismo. Você vai ver os detalhes destas notícias aqui na ANN. O Departamento de Comunicação da Associação Geral da Igreja Adventista fez a maior força-tarefa de sua história durante a 61ª Assembleia da Conferência Geral da Denominação realizada em St. Louis, nos Estados Unidos. O objetivo foi produzir e transmitir com qualidade o maior número de informações nas mais diversas plataformas. E tudo isso em quatro línguas. Olá, eu sou Alisa Truman. Quero te falar que conexão é a palavra-chave que é nossa força-tarefa. Somos uma grande equipe. Na verdade, somos quatro times ao redor do mundo. Temos um time aqui mesmo em St. Louis, outro em Manila, uma equipe mundial com mais de 10 países representados. Nós falamos muito por WhatsApp e Zoom e dos nossos incríveis diretores de comunicação das divisões e uniões. Priorizamos ser um time criativo, conectado, enfim, comunicadores. Durante essa conferência geral, atualizamos nossos sites e nossas redes sociais com uma novidade. Tudo em quatro idiomas. A gente produz conteúdo aqui para você viralizar por aí. Eu vou te apresentar um pouco do time que está aqui em St. Louis. Somos quase 40 pessoas, divididas em três equipes. A NN Vídeo, a NN Web e a equipe de redes sociais que gerenciam todos os canais mundiais da Igreja Adventista em quatro línguas. Oi, sou a Jennifer e a NN Vídeo está produzindo um programa de notícias de 30 minutos todos os dias e mais três programas comentando o que acontece por aqui, incluindo um novo programa para os jovens. Mas isso não é tudo. Também estamos com uma equipe web. A NN Web conta com um time de escritores que estão focados em cada nuance da conferência geral para te ajudar a entender o que aconteceu, por que aconteceu e o que isso significa para a tua igreja local. É a primeira vez que o Departamento de Comunicação faz essa força tarefa de publicar tudo em tantos idiomas. Então, imagine a complexidade da operação. Mas não estamos sozinhos. Temos o time de Manila, nas Filipinas. Pois sim, estamos contentes em fazer parte de um momento tão histórico da conferência geral. Com certeza, trabalhamos à distância para ajudar que todo o processo seja concretizado. Pegamos a estratégia e a visão e a transformamos em um processo e o processo transformamos em realidade. Nos últimos dois anos, nós tivemos o privilégio de orar individualmente por mais de dois milhões de pedidos de oração, enviados por pessoas exatamente como você. E nem essa reunião mundial afetou esse nosso ministério. Inclusive, os pedidos de oração continuam chegando e nós seguimos no nosso ministério de oração online. Cada seguidor não é tratado apenas como um número ou uma conquista, mas sim como uma pessoa muito amada e importante. Por isso, ela não é respondida por um robô, mas por uma pessoa real. Tentamos compartilhar ao menos um pouquinho o amor e o carinho que recebemos de nosso Pai Celestial. É isso, gente. Sem o cuidado pastoral, seremos só mais uma conta a ser seguida. Mas com esse cuidado pessoal, somos uma igreja real nas redes sociais que vai poder ter um impacto também real. Como fomos a conexão entre os nossos times, os diretores de departamento nos ajudam com diversas produções e resultados super efetivos. Graças a um esforço em conjunto, nossas redes sociais estão alcançando o seu objetivo. Representar a Igreja Adventista do Sétimo Dia em canais mundiais, nas línguas que são faladas em mais de uma divisão da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. É isso aí, galera. Apesar de tudo o que nós fazemos dentro da comunicação, ela não pode ser um fim em si mesma. Estamos envolvidos na missão, pois acreditamos que Jesus voltará em nossa geração. Ele nos dá a honra de compartilhar o Evangelho em todo o mundo. Foi por isso que fizemos essa força-tarefa. Afinal, precisamos nos comunicar nos idiomas mais falados em tantas divisões através das contas oficiais da Igreja. É através de nossos times de comunicação no mundo inteiro, e também através de você, que Deus usará nossos dons. Nossa força-tarefa só começou. Queremos continuar com nossa missão, mas para isso, contamos com você. Compartilhe. Jesus está voltando. Envolva-se. Bem, isso é tudo. Siga as redes oficiais da Igreja Adventista. Um abraço e até a próxima. Valeu! Se olharmos para as pessoas, especialmente os jovens, é muito provável que os encontremos com um celular nas mãos. E, certamente, muitos deles vão estar jogando. Pensando nesta realidade, a Igreja Adventista, a nível mundial, preparou o Heroes. O objetivo é ensinar verdades bíblicas e levar pessoas a Cristo e ao batismo. Essa é a história de Daniel Gerber. Eu tive conhecimento do Heroes através de um servidor no Discord que eu participo. Mais de 120 mil pessoas, a maioria homens entre 18 e 24 anos, tem recentemente se engajado com a narrativa bíblica ao jogar Heroes. Um deles é o Daniel. Ele conheceu o Heroes Online e se perguntou se poderia ajudar a torná-lo ainda melhor, acrescentando sons únicos para cada herói. Eles resolveram agendar uma reunião comigo para saber da minha proposta, o que eu tinha para oferecer no som do jogo. Aí, eles gostaram da ideia e eu fui e comecei a fazer as coisas. Logo, Daniel se interessou pelas histórias, não apenas pela tecnologia. As histórias o conduziram à verdade, como apresentada na Bíblia. O meu relacionamento com a Igreja foi além do profissionalismo. Foi a primeira vez que eu tive contato com Adventistas do Sétimo Dia. Eu estudava a Bíblia em casa, por conta própria. E eu percebi que algumas coisas teológicas que tinham no meu pensamento batiam com as doutrinas da Igreja. Até que um dia, de repente, chegou, por engano, lá em casa, uma lição da Escola Sabatina no Correio. Aí, eu fiquei, caramba, como é que isso pode acontecer, né? Que só pode ser um sinal de Deus, assim, para eu me direcionar a essa Igreja, né? Eu resolvi ir para a Central de Natal, mais ou menos em novembro, no final de novembro. E aí, em janeiro do ano seguinte, eu me batizei. Eu acho que o Heroes é muito importante para você aprender mais sobre a Bíblia, de uma forma divertida, e até mesmo no próprio site do Heroes tem uns estudos bíblicos realmente bem profundos. Se você quiser aprender de verdade sobre a Bíblia e até mesmo sobre as doutrinas da Igreja Adventista, tem uma série de estudos lá no site, muito completo, em vários idiomas. E você pode até usar para evangelizar outras pessoas, fazer esses estudos junto com elas. Antes de terminar, gostaria de convidá-los a ingressar no Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia no YouTube. Entre no YouTube e busque pelo Canal Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ingrasse também no site de notícias da ANN. Digite adventist.news e fique por dentro das últimas notícias da Igreja Adventista a nível global. Se Deus permitir, na próxima semana nós voltaremos com mais boas notícias de fé, amor, comunicação e esperança. Até lá, fique com Deus e um forte abraço. Fique com Deus também, pastor. Um abraço. Vamos ao nosso giro de boas notícias com a Gabriela Frontini. Tudo bem, Gabi? Feliz sábado. Bem-vinda. Bom sábado, Darcy. Como passou a semana? Graças a Deus na paz. E você? Também. Graças a Deus, bem. Que bom. Vamos às boas novas do giro? Vamos. Tenho quatro notícias para dar. Vou correr aqui para conseguir falar de todos. Ah, bom. Fica à vontade. Olha só, gente. Boa noite para você que está em casa aí também, acompanhando a revista, visando a capacitação de líderes e também os seus cônjuges. A Igreja Adventista do Oeste do Paraná realizou o encontro de ancionato com diversas palestras, viu? O encontro contou também com uma palestra especial para comemorar os 100 anos da Associação Ministerial, que cuida ali dos anciãos e anciãs. O repórter Bruno Gustavo tem mais informações e a gente vai acompanhar agora um VTzinho sobre isso. Vamos ver? Vamos ver. Um evento comemorativo em alusão ao centenário da Associação Ministerial foi promovido no dia 2 de julho. Esteve presente nessa comemoração o pastor Marlington Lopes, presidente da IAG para todo o sul do Brasil. Os participantes tiveram uma palestra explicando sobre o centenário da Associação Ministerial com o pastor Márcio Costa, que atua como professor no Instituto Adventista Paranaense. Um dos participantes conta como é a sua rotina espiritual de vida. A gente procura se manter em oração. Todos os momentos, pode ser momento de oração, isso nos torna pessoas diferentes. Então, essa é a minha rotina espiritual. O pastor Luiz Damasceno, presidente da Associação Oeste Paranaense, conta sobre a importância do encontro de ancionato. Olha, é muito importante nós termos um encontro como esse, porque os nossos anciãos, eles são os líderes das igrejas locais. Eles lideram a igreja e fazem o papel do pastor alinhados com ele. Então, um encontro como esse aqui, a gente alinha as ideias da função, alinhamos o programa da igreja e fazemos com que a igreja ande toda na mesma direção. O evento também contou com diversas oficinas para os participantes. No período da tarde, eles foram divididos em grupos para um carrossel de palestras para fortalecer pessoalmente e espiritualmente anciãos, anciãs e cônjuges no Oeste Paranaense. Que bênção, Gabi! Pois é, um evento aí bem importante, né, de capacitação para os líderes das igrejas. Verdade. Gente, a gente falou aqui do Bom de Bíblia semana passada, para quem fez as inscrições para participar do programa de Bom de Bíblia, a prova será neste domingo agora, viu, dia 10 de julho, às 3 da tarde. Lembrando que as provas que serão aceitas são para a temporada que teremos em específico. TIM, que são adolescentes ali entre 12 e 16 anos, universitários entre 17 e 28 anos e também o público com mais de 60 anos. A prova será feita online pelo link que vai aparecer aí na sua tela, novotempo.com.br, bom de bíblia, barra prova. Então, não perde o prazo, viu, dia 10 de julho, domingo, às 3 horas da tarde. Entra lá, faz a prova e quem sabe você pode ser o próximo Bom de Bíblia. Foi legal a sua experiência, Darcy? Foi muito legal a minha experiência. Dá um nervoso, gente, mas é muito legal porque, assim, a gente se aprofunda ali, vendo detalhes ao estudar a Bíblia. É muito legal. E esse programa nada mais é, é um programa para incentivar a gente a estudar a Bíblia, viu? Então, faça aí a sua parte. Se você não participa do programa, não importa, estude a sua Bíblia diariamente que vai fazer diferença na sua vida. Sem dúvida. E outro assunto que a gente sempre traz aqui, Darcy, é a questão do Fé em Ação, né, do final de semana. Sim. Olha só, para ajudar as pessoas a reescreverem suas histórias, é preciso tempo, atenção e cuidado. O Alexandre e a Irene se reergueram depois de uma fase muito difícil e agora eles dedicam suas vidas para ajudar outros a viverem longe dos vícios. E é o que a gente vai ver um pouquinho no Fé em Ação deste sábado e a Bárbara vai nos contar mais. Sábado, no Fé em Ação, você vai conhecer o projeto Eis-me Aqui. O Alexandre e a Irene têm uma linda história de recuperação dos vícios e entrega a Deus. E vão compartilhar com o Sérgio Azevedo como atuam agora, ajudando outros a se libertarem da dependência química. E ele já clamava a Deus, ele sempre caía de joelhos e pedia a Deus que o Senhor me cure ou me mate de uma vez, porque eu não aguento mais isso. Ele falava assim. A Casa de Recuperação, ela tem o costume de tratar o dependente ali, não ali, trata o dependente e também alcança as famílias também, para Cristo, né. Vamos saber também das novidades da Fé com o André Aurel. Sábado, às 10 horas da noite, preparamos um programa emocionante. Você não pode perder o Fé em Ação. Sempre sábado, às 10 horas da noite, imperdível. Toda semana eles trazem projetos diferentes que eles apoiam, né, que fazem diferença ali na comunidade local. É muito relevante para a comunidade. Então, Fé em Ação está aí cumprindo esse objetivo. Legal. Gente, para encerrar com chave de ouro, o giro de hoje eu quero relembrar você sobre o novo guia de estudo que a Novo Tempo lançou nesta semana. É o Marcadas pela Fé, escrito pela Cláudia Luz, que tem ali a história de várias mulheres, como algumas eu já mencionei aqui durante a semana. Esse guia de estudo está sendo uma bênção, porque a cada história a gente pode aprender mais e mais com essas mulheres maravilhosas da Bíblia. E eu quero falar hoje sobre um outro exemplo de mulher, viu. Eu faço contato para várias, eu sei que estão várias assistindo aqui. Se você quer ter esse guia de estudo, você pode pedir pelo WhatsApp da Escola Bíblica. E o número já está aparecendo aí para você. O DDD é 12, número 982444449. Deixa ali registrado o seu desejo de receber um exemplar como esse, né, do Marcadas pela Fé. E durante a semana, em horário comercial, uma equipe vai entrar em contato com você. Você vai fazer um pequeno cadastro e, em seguida, esse material de estudo vai chegar aí no conforto da sua casa, sem nenhum custo, viu. Você não paga nem o envio. Então, aproveita esse momento, manda uma mensagem para aquele WhatsApp que vai ficar aí na tela. E hoje eu quero falar rapidamente sobre a Esther. A Bíblia relata que, antes de ser rainha, ela era uma judia, órfão e sem lar. E o seu nome judeu era Hadassah. Ela foi, então, adotada ali pelo primo, né, Mardoqueu. E Esther conhecia o Deus dos judeus. E, embora o livro não mencione isso, nem apareça qualquer alusão ao Deus criador, a mensagem de um Deus que guia, protege e liberta fica subentendida ali na história de Esther. Então, se você quiser conhecer mais desse Deus e mais dessa mulher aí que nos ensina tanto, peça o seu agora mesmo. Legal. Obrigada, Gabi. É isso, Darcy. Fico por aqui, tá? Tá certo. Semana que vem eu volto. Bom final de semana para você. Para você também. Feliz sábado e para você de casa também. Segunda, a gente está de volta aqui. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tive o prazer de ser formada. Glórias a Deus por isso. Um beijo para você. Que linda. É isso aí, minha gente. Você sabia que ajudar os outros reduz o estresse e melhora nosso humor? Pois é. No Colégio Adventista Brasil Central, envolver os alunos em fazer o bem tem se tornado um hábito. Foi assim que surgiu a campanha Quanto Mais Gente, Mais Quente. Pensando na chegada do inverno e a nova onda de frio registrada no estado de Goiás, foi proposto aos alunos do Colégio Adventista Brasil Central que docem roupas, agassalhos e calçados para uma campanha solidária para famílias carentes em Eubiópolis. É muito importante entender a necessidade do outro. E hoje os nossos alunos aqui podem não somente contribuir, mas eu tenho certeza de, além de levar bênção, receber bênçãos de Deus nesse trabalho. A comunidade de Eubiópolis, ela é muito importante porque ela começa com um professor que era do nosso corpo docente e que hoje já está aposentado. E esse trabalho foi envolvido pela comunidade, pela agência de missões, pelos alunos, pelos pais dos alunos e tudo isso foi coordenado pela nossa coordenadora, a Roseli. De uma maneira muito espetacular, hoje conseguiu realizar esse trabalho em conjunto com essas frentes e atendemos hoje cerca de 30 famílias. Quanto mais gente, mais quente. Foi o nome do projeto que durante duas semanas e meia permitiu que jovens, adolescentes e crianças de diferentes turmas do IABC fossem motivadas a colocar em prática o amor e o próximo. Eu me senti muito feliz por fazer o bem e ter ajudado outras pessoas. Além de arrecadar as peças, sendo essa a fase inicial da campanha, fui preparando uma programação especial com uma mensagem espiritual junto com a distribuição das roupas aqui, na igreja dentista de Ubiópolis. Diz Laine, moradora da região, se mostra grata pela ajuda. Eu gostei muito da programação e serve de exemplo também, porque igual o estudo também, a palavra também, de esperança, né? É muito bom nem igual a doar a roupa para quem precisa realmente. Essa campanha solidária é mais um exemplo de como o Colégio Dentista Brasil Central incentiva os alunos a exercer a solidariedade através da doação de peças que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Com a pandemia, os desbravadores foram desafiados a adaptar suas reuniões e atividades. Por isso, com a flexibilização, a possibilidade de voltar a participar de um campuri foi motivo de muita festa. E você vai ver agora como foi essa festa, o Campuri do Oeste Paulista. A chegada no acampamento é uma conquista depois de mais de três anos sem campuri por causa da pandemia. As várias horas de viagem e o frio intenso não foram um empecilho para os desbravadores curtirem ao máximo. Nessa edição do Campuri, com tema determinados, são cerca de 2.500 participantes do Oeste Paulista. E destes, cerca de 30% são desbravadores que estão participando pela primeira vez de um acampamento. O Clube Guardiões da Fé começou suas reuniões durante a pandemia. Os desafios para se prepararem para o primeiro campuri do clube foram muitos. Mas o diretor conta que valeu a pena. Nós iniciamos com só classe agrupada, diretoria, e pensando em iniciar logo o clube com os desbravadores. Aí, pandemia. Continuamos fazendo um pouco de agrupados. Aí iniciamos com os desbravadores, na coragem, na fé de acabar a pandemia. E foram agregando os desbravadores, então. Entraram. A gente foi fazendo reuniões aí via Zoom, até que então liberou um pouco, restrito. Começamos algumas atividades já presencial, quando pôde, né? E aí foi nas a... vamos dizer assim, a vontade, a paixão pelos desbravadores mesmo, que motivou a gente a enfrentar até a pandemia aí. Nós vamos ter ali uns três ou quatro só, que já participaram de campuri. O restante é tudo inexperiente, inclusive eu. Provas, brincadeiras, peças, amizades, cultos e surpresas marcaram a edição. Mas para a Kawane, essa edição está marcada ainda por outra recordação. A gente se conheceu em 2013, num curso de capitães e conselheiros lá em Bauru. E de lá para cá a gente virou amigo, passou a ser namorada, a gente começou a namorar no campuri da UCB de 2017, se não estou enganado. Esse campuri agora a gente virou noivo. Eu amei, foi perfeito. Estou muito feliz. Na edição, também foi lançado o novo logo da Paulista Oeste. O objetivo de fazer uma mudança no nosso trunfo é para atualizar mais a nossa realidade. Por quê? Porque o nosso trunfo já estava com mais de 25 anos. E o símbolo que ele mostrava não é a realidade do interior de São Paulo. Mesmo com muitos momentos de lazer e diversão, um dos pontos altos sempre há a parte espiritual. Este ano, os desbravadores, que têm pais não adventistas, foram incentivados a cumprirem a missão em sua própria casa e estudar a Bíblia com a sua família. Assim como o clube transformou a vida do desbravador, que a sua família também possa ser beneficiada por esse ministério. A grande final do concurso Gaúcho Bom de Bíblia e a formatura de alunos de classes bíblicas marcaram a celebração do Novo Tempo, que aconteceu em Porto Alegre. Você vai ver agora os detalhes da programação na reportagem da Bianca Lorine. Alunos de várias classes bíblicas realizadas nos espaços Novo Tempo, da região central do Rio Grande do Sul, concluíram seus estudos e participaram de uma formatura que aconteceu durante a celebração Novo Tempo em Porto Alegre. Lá na Novo Tempo, como uma rede de comunicação, a gente faz um programa que vai para muitos lugares. Mas o nosso trabalho só tem sentido se acontece esse tipo de coisa aqui na igreja local. Porque a gente trabalha na Novo Tempo para que pessoas conheçam a Jesus e sejam integradas a essas comunidades de fé, que são as igrejas adventistas do sétimo dia. Então, esses eventos locais dão sentido para o nosso trabalho lá na rede de comunicação. A TV Novo Tempo tem feito a parte dela, tem pregado, tem ensinado a palavra de Deus, mas para isso é necessário que elas sejam bem recebidas. Então, no momento em que um interessado chega na igreja, ele precisa ser atendido pela equipe do Espaço Novo Tempo e precisa ser conduzido a esse espaço. E é importante que esses espaços tenham também toda a característica, com os quadros dos programas da Novo Tempo, para que eles possam se sentir, então, bem familiarizados com aquilo que eles veem na TV. A Escola Bíblica Novo Tempo é composta por um grande número de pessoas que são voluntários, membros das igrejas. São equipes Novo Tempo treinadas, onde acolhem os alunos da Novo Tempo em nossos espaços Novo Tempo. Temos bastante espaço Novo Tempo, 55 espaços Novo Tempo. E assim, nós ligamos para as pessoas, nós visitamos as pessoas, damos todo o atendimento necessário para que elas possam participar dos nossos estudos nos espaços Novo Tempo, tomarem suas decisões e continuarem uma caminhada de discipulado. Além da formatura, o evento contou com a versão gaúcha do programa Bom de Bíblia e os quatro finalistas desta versão disputaram a final ao vivo. Foi uma oportunidade muito grande na vida espiritual, porque não acho que eu estudaria esse tema da forma que eu estudei em outro momento na minha vida se não fosse esse concurso. Na capital amazonense, aconteceu o evento chamado In Concert, que é um programa voltado para estudantes dos estudos bíblicos apresentados aqui na TV Novo Tempo. Os líderes regionais da Escola Bíblica NT convidaram os interessados por ligação telefônica com mensagens de e-mail e de WhatsApp. Em Manaus, a Escola Bíblica Novo Tempo da região Norte e Centro-Oeste do Amazonas realiza um programa todo especial para as pessoas que querem estudar a Bíblia. O projeto buscou conhecer as pessoas que estão conectadas com as mídias, com a TV e a rádio. E na ocasião, apresentou o Espaço Novo Tempo, criados para recepcionar esses interessados ao estudo. O primeiro In Concert reuniu mais de 160 interessados. E o que me chamou a atenção é a forma como vocês nos receberam, né? O aconchego, né? O tratamento semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Trazendo alegria, proporcionando este momento de graça, de paz. Com muito louvor e adoração, estiveram ali o Ministério de Música da Comunidade Ser, as cantoras Rairi Mota, Fernanda Bahia e Quarteto Talaias do Rei. E esse quarteto me renovou. Me renovou muito. Graças a Deus, a minha tristeza foi embora. E é com alegria que o convidado foi presenteado com o livro O Mistério da Profecia e uma Bíblia Personalizada. Essa programação teve como objetivo trazer os convidados, as pessoas que são espectadoras da TV Novo Tempo, para ter um primeiro encontro com a nossa igreja. E a partir desse momento, elas serão encaminhadas para classes bíblicas que existem espalhadas pela cidade de Manaus. Ter o contato com os alunos da Novo Tempo, os telespectadores da Novo Tempo, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com vários deles, isso é maravilhoso. E essa é a nossa responsabilidade, ensinar a palavra como a palavra é. Mais um momento de interação com você aí de casa. É a sua boa notícia aqui no Revista para todo o Brasil. E é só enviar para o WhatsApp, Rafael de Sumaré, São Paulo. Olá, minha boa notícia é que meu tio começou a assistir ao Revista Novo Tempo. Muito obrigada, equipe, Darcy. Eu que agradeço a companhia de vocês. Deus abençoe um abraço para o seu tio. Viu, Rafael? Tudo de bom. Débora Aleixo. Olá, Darcy, minha boa notícia é que comemoramos os 100 anos da Vozinha Francisca, uma mulher que tem Deus como seu guia. Ela também é espectadora fiel do Canal da Esperança. Coisa boa, um beijo para ela. Que Deus abençoe a Vozinha Francisca e seus 100 anos, viu? Deus abençoe. Jaqueline Souza, de São Bernardo do Campo. Feliz sábado, Darcy. Minha boa notícia é que reunimos os Calebes e a Asa para entregar sopa para a comunidade. Coisa boa. Deus abençoe vocês todos, viu? Parabéns aí pela iniciativa Igreja Relevante. Eu digo sempre, igreja fora da igreja. É isso que a gente precisa ser. Eunice Aleixo, de São Paulo. Olá a todos do Revista. Minha boa notícia é de gratidão, pois nossa mãezinha completou 100 anos. Seu nome é Francisca Basilina. Então, dona Francisca, a senhora está arrasando aqui hoje. Um beijo grande, viu? Deus abençoe a senhora. Tem mais? Priscila Mendes, de Petrolândia, no Pernambuco. Olá, Darcy. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Minha boa notícia é que meu irmão recebeu o curso bíblico Evidências. Que Deus abençoe ele e todas as pessoas que estão estudando a palavra de Deus. É isso. A gente ora por todos vocês, viu? E envia estudos para vocês também, para que vocês se fortaleçam. Gente, o Revista de hoje fica por aqui. Você fica agora com o programa de lançamento do Novinário Adventista. E eu volto segunda-feira, às 6h45 da noite, com outras boas notícias para você. Combinado? Um ótimo fim de semana. Fica com Deus. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma